Por exemplo, casamento. Uma coisa que eu sempre achava um horror, porque eu já tinha experiência dos meus pais num casamento totalmente conturbado, uma coisa louca. Uma mãe neurótica e um pai omisso que eu tive. E aí aquela coisa, eu não me via casada, eu via as pessoas casando e tal. No casamento das minhas amigas, que às vezes ficava grávida, ficava muito grávida naquela época, e tinha que casar. O pai forçava a casar. Nossa, eu chorava que eu me debulhava, falava, meu Deus, onde ela tá entrando, né? Pensava, tal, tal. E eu não queria isso pra mim, jamé. Porque eu passeava, viajava, tinha muita liberdade, né? Enquanto a isso, minha mãe foi muito legal, assim. Depois ela já tava em anônimos nessa época. Mas aí, o que aconteceu? A influência social é muito grande. Aí você vai vendo, você vai ficando sozinho. Todo mundo começa a casar, começa a carreira, tal, faculdade, tal. E você vai vendo aquilo. E aí, o que aconteceu? Quando eu me vi, eu tava entrando nessa barca furada aí de casamento. Vendo vestido de noiva, casando de véu e grinalda. Essa coisa toda, né? Seguindo todo o protocolo social. E ainda entrei num casamento que eu já tinha consciência que eu não gostava e que eu tava casando com um alcoólatra. Que minha mãe deixou bem claro pra mim. Que minha mãe ficou até 4 horas da manhã, ela e minha avó falando na minha cabeça pra eu não casar. Chego no dia seguinte, de manhã vou casar no civil, que naquela época casava separado, tal. Vou no civil. Quem foi comigo? A minha prima e os meus padrinhos. Ninguém da minha família foi no meu casamento de civil. Ninguém. Chegou a noite no casamento, minha mãe foi, por uma obrigação. E minha mãe tinha tido naquele ano a neurisma cerebral. Quer dizer, tava uma situação toda confusa, conturbada, tal, né? Meus avós, na festa do casamento, quem que foi? Meu pai e um tio meu lá. E acho que meu irmão. Minha mãe não foi, meus avós, ninguém, sabe? Porque assim, foi uma coisa que eles já viam que não ia dar certo. Mas e o orgulho de eu falar, não, não vou fazer mais. Eu sabia também que não ia. Já foi uma coisa assim, porque era muito tumultuado. Era muita briga, muita confusão. Cada um na sua ali, fazendo o que queria. Aquela confusão toda ali, tal, né? Então, eu já percebi, eu também sabia. Mas e pra você falar não, por protocolo social? Então, mas isso daí é exatamente um casamento. Pois é. A mente tá casando com os valores sociais. É, estipulados ali. A mente está casando com a imposição sistêmica, com o ritual. Com a necessidade de aceitação, com a necessidade de segurança. Isso é um casamento mesmo. Casamento é isso. É o interesse velado de ambas as partes. Isso é um casamento. São as partes veladas da mente, buscando a segurança dos seus instintos, degenerados por uma construção pessoalista, certo? Não há um casa-coração. Um casa-consciência. E é interessante a gente pegar essa palavra casamento, além da ideia de casamento entre dois indivíduos. Mas o casamento é tudo que acaba casando. Você vai, casa a sua ideia com a ideia do outro dentro de um negócio. Então, naquele momento, pela mente, tá casando. Mas daqui a pouco vai vir a consciência e mostrar que isso são coisas da mente. E aí se instala o conflito. Porque aí você não aguenta a consciência. É. Porque, por exemplo, no meu caso, eu já sabia que era uma coisa que ia dar um... Mas aí junta todo o condicionamento que você já tem. Porque, por exemplo, minha família não me obrigou. Pelo contrário. Minha mãe queria que eu desistisse na véspera do casamento. Ela queria que eu ligasse para as pessoas e falassem, não vai ter casamento. Minha mãe queria isso. Minha mãe já estava nos anônios e minha mãe estava vendo longe a coisa. E acertou direitinho. Só que, assim, eu também já tinha os meus condicionamentos e estava aceitando eles. Aceitando que... Não, de fato, mas eu vou ficar solteira. Naquela época tinha muita coisa. Vai ficar solteirona. Imagina, eu vou ficar sozinha. Não, mas eu quero ter filhos. É o valor social. É. E aí fui. Então, eu não fui nem um familiar ali. Porque, pelo contrário, eles estavam me apoiando para que eu dissesse não. E seguisse minha vida. Eu era muito jovem, né? 22 anos. Aí, olha a coisa, né? Você vê como que é. Mas o orgulho foi muito grande. Foi um orgulho tão grande. Eu lembro que teve pessoas que foram me levar presente no dia do casamento falando, não, mas você tem certeza do que você vai fazer? Você tem certeza? Pessoas que me conheciam bem, né? Então, é meu lucro. Então, eu tive que pagar para ver. Tive que pagar o preço. Hoje, as pessoas estão tendo maior informação. Então, muitas vezes, não precisa pagar o preço. Porque o preço é alto. É alto. O preço vai ser sempre alto enquanto você estiver seguindo essa limitada consciência egóica. Então. Enquanto sua consciência estiver presa dentro dos valores egóicos, dentro dos valores... Sistêmicos. 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 Dentro dos valores que a sua pessoalidade recebeu da tradição, da cultura, do parental, inevitável, Mr. Anderson. Vai ter. Você terá conflito. Muito conflito. Por que terá conflito? Porque você não saberá o que é amor. Você não saberá o que é amor. Porque o conflito não deixa. Você estará sempre num jogo de conflitos, de interesses pessoais. Porque você estará se relacionando como pessoa com outra pessoa. 100%. E cada pessoa tem o seu fundo psicológico com seus interesses e conveniências. As suas razões, as suas certezas. Então, aí será uma briga de condicionamentos pessoais. Então, não terá... Prevalecer o meu. Não. O meu é melhor. Não. O seu não presta. Não. De acordo... Então, sem você ter o resgate dessa perene consciência amorosa integrativa, não tem como a vida não ser de conflito. Porque quem estará funcionando é essa pessoalidade interesseira, autocentrada, que só vê privilégios pessoais. Não consegue... Para ela mesma, né? Não consegue ver a si mesmo no outro. Não consegue ver o outro e a si mesmo como uma unidade. É porque a gente vê o outro à parte ainda, né? Então, veja. Não tem o bem-estar comum. Veja a palavra comum. É como um. Não como dois. Eu e você. Comum. Como um. Então, enquanto tiver essa visão pessoalista, não tem como a vida não ter conflito. Então, por isso que o objetivo primordial do paradigma... O objetivo primordial de uma crise iniciática é esse processo. E aqui eu já sei que vai ter um monte de gente que vai ficar se pegando na palavra processo. Tá. Então, para esses que ficam me enchendo o saco que não existe a palavra processo, que o processo não existe, que se ilumine nesse instante e me apresente que você é uma expressão livre de amor. Mas vamos lá. Vamos continuar. O processo da crise iniciática é um chamado de urgência. É uma urgência do espírito. É uma urgência do ser. É um chamado ao resgate da livre expressão desse ser que é amoroso, integrativo e impessoal. Se não tiver a manifestação total dessa impessoalidade, a vida será conflito, a vida será apego, a vida será dependência, a vida será ansiedade, será culpa, será vergonha, será insegurança. Você vai estar na dualidade, você vai estar, o meu é isso, o meu é melhor, o seu não é, sempre é naquela disputa, naquela competição, naquele duelo, né? Você continuará a ser um joguete dos extintos com seus desejos. Você continuará a ser isso. Isso precisa ficar muito claro. É, daí não tem espaço para a consciência tomar um espaço. Não, aí nunca vai ter como ter um casa-coração. Se você continuará a ter vários casamentos. E esses casamentos aí não são só relação afetiva, sexual, são todas as relações. Não, é onde a sua mente, a minha mente casa com a sua mente nesse instante. Daqui a pouco está brigando. Daqui a pouco nós já estamos brigando, porque a mente já olhou para o outro lado e já começa a olhar os seus interesses e o nosso casamento daqui a pouco tem divórcio. Já não está mais. Então, é por isso que não para em emprego nenhum, não para em relação nenhuma, não sustenta nenhum nível de amizade. Não consegue sustentar nada. Você vê, não consegue. Mesma amizade começa, daqui a pouco começa a divergir as opiniões, que são pessoais. Exatamente. Porque não percebe que tudo bem, a pessoa tem uma opinião, mas está na hora de rever essas opiniões. Não, está na hora de rever se vale funcionar na pessoalidade. Não, e tem mais, e não é só rever. O rever que eu digo é reparar nessas ações pessoais e ver que elas não são funcionais, elas não têm funcionado até aqui. A pessoa não funciona. Não funciona. A pessoa não funciona. Então, está na hora de reparar e falar, não, espera aí. Se eu continuar, a pessoa por si só, ela não vai além disso. Porque ela é puramente, ela é puro pensamento. Dê, a pessoa é a peçonha do ser. Pois é. É a peçonha que vai deixar o ser abafado. Vai deixar. Não vai deixar o ser se manifestar. Não vai deixar mesmo. E aí a importância de saber que só pode haver um, né? Só pode haver um. Só pode haver um. Não tem espaço para mais nada. Não pode ter dois. Só um. Enquanto tiver dois, vai continuar o mundo do jeito que está. Então, aí como é que você vai entender isso? Como é que você vai compreender esses valores? Sem você ler, sem você se aprofundar, sem você sentar e olhar no olho do outro que está vivenciando isso. Porque para você receber os valores da sociedade, você teve que ler os valores da sociedade muito tempo. Você teve que ouvir, olhando nos olhos de vários professores que apontam para uma vida pessoal. Então, como é que você vai poder entender isso da não dualidade? Da não pessoalidade? Sem você se aprofundar em materiais que te apontam para isso. Sem você manter um contato vivencial direto com outros seres que também estão vivendo essa realidade. Que a mente vai dizer que é uma irrealidade. Que é uma viagem. Que é fonatismo. Sei lá o nome. A mente diz o tempo todo isso. Porque ela percebe. Quando ela se sente ameaçada, observada, ela diz mesmo. Mas deixa ela falar. Deixa ela falar. A gente prossegue. Sede passantes. É. Sede passantes. Que é um abraço. Que é um abraço. E aí E aí